Vem aqui comigo, vamos mostrar aqui essa ação do Ministério Público, passou a acompanhar agora de perto os desdobramentos das ações que aporam responsabilidades pelo caos no atendimento das UPAs em Rio Preto. A gente tem falado demais sobre isso aqui, queremos uma solução. Agora, apesar de as unidades passarem a contar com pediatras, problemas como a falta de leitos e demora no atendimento persistem por aí. As cenas já se tornaram comuns nas unidades de pronto atendimento em São José do Rio Preto. Recepção lotada de pacientes que enfrentam horas de espera para passar com algum especialista. A situação caótica atinge a principal cidade do Noroeste Paulista e agora virou alvo de investigação por parte do Ministério Público. Eu não tenho como avaliar hoje se houve ou não negligência das UPAs, mas ao final de uma eventual investigação, se isso ficar constatado, com certeza o município sofrerá as consequências devidas para que corrija esses problemas, para que eles não voltem a ocorrer novamente e quem eventualmente vier a ser prejudicado, poderá entrar com uma ação de imunização de danos morais e se isso ocorreu de uma forma difusa e coletiva, com dano à saúde pública de toda a população, poderá haver até a propositura de uma ação civil para fins de dano moral coletivo, envolvendo a conduta que o município teve de forma negligente, que ainda não temos como apurar e investigar isso. Desde que as reclamações e denúncias vieram à tona, a Comissão de Saúde passou a realizar audiências públicas na Câmara. Os representantes dos setores responsáveis pelo atendimento na cidade foram convocados e ouvidos. O terceiro encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Continua a mesma situação sobre falta de leitos. Então nós temos que ter um parecer já definitivo DRS 15, Secretaria de Saúde e o Ministério Público. O que diz respeito a leitos é regional, porém o que acontece nas UPA das pessoas ficarem esperando em cima de cadeira, em cima de deitada no chão, isso tem que acabar. Diante das movimentações que têm sido feitas pela Comissão de Saúde, algumas mudanças já foram divulgadas pela Secretaria Municipal. Aqui na UPA do Jaguaré, o atendimento pediátrico retornará das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite. O local foi palco de um protesto de mães na semana passada que pediam pelos profissionais da especialidade. Mas enquanto isso, aqueles que precisam do atendimento emergencial se deparam com a realidade da demora. Horas de espera para passar pela primeira etapa do atendimento, que é a triagem. Seu Cícero começou a sentir dores na região do tórax, mas após duas horas aguardando pela consulta ou por algum exame que possa indicar o diagnóstico, não havia previsão alguma de um desfecho satisfatório. A gente precisa de um atendimento rápido na questão da parte da consulta. Sei que exames é demorado, isso é natural de ser demorado, mas a consulta, se demora, imagina os exames, então, né? Demora demais. Dona Antônia ficou quase 6 horas na unidade. Saiu do local com o diagnóstico de dengue. Mesmo com dor, o atendimento foi demorado. Praticamente 6 horas para conseguir sair aqui da UPA. Isso, para tomar um soro, porque eles passaram só um soro e fazer o teste, que eu fiz a prova do laço. Tinha gente bem pior do que eu também e está até ali ainda. Bem pior, né? Precisa melhorar. Isso que a gente espera, né? Na UPA do Tangará, outros pacientes também reclamavam da demora no atendimento. Indignação de quem não consegue compreender o motivo para tamanho descaso. Pelo que eu vi, quanto menos pessoas tem para ser atendido, mais demora para o médico chamar, né? Para ser atendido. Infelizmente, é realidade. Bastante demora, o pessoal com muito pouco caso. Os atendentes até não, mas os enfermeiros que fazem a triagem da gente, tem bastante pouco caso. Os médicos também, a maioria, são até que atendem bem, mas a maioria com pouco caso com a gente, a demora é imensa ser com criança, criança passando mal. Não é normal, mas a fazer o quê? Convém é difícil pagar, né? Tudo caro. Então, tem que esperar. É, eu fico imaginando o seguinte, né? Vira... Se eu estiver enganado, eu peço desculpa numa boa. Eu não tenho problema nenhum em errar. Mas eu já passei por atendimento público por várias vezes, inclusive aqui em São José do Rio Preto. E quando tem uma lotação, uma fila ali de 300, 400 pessoas que chega a isso, com um profissional atendendo, vira linha de produção. Toma, 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 toma. E vai embora. É só para passar a dor e mandar embora. Não tem como diagnosticar nada, verificar nada, né? Nem tocar em você para saber se está com algum problema. Não tem como se fazer isso porque não atende ninguém. É toma remédio, toma remédio, toma remédio, toma remédio e vai embora. Vaza daqui. Tem que ter mais carinho, tem que ter acolhimento de verdade com o doente, com aquele que precisa. Sanar o problema, que o pronto-socorro serve para isso, para aliviar a dor e encaminhar para tratamento. Porque senão vira uma linha de produção só para mandar a pessoa embora e ela acaba tendo que voltar. Então, respeito. Vamos resolver isso que já passou da hora, tá?